Viver mais um dia de vida pode nos ensinar muitas coisas, ainda mais se ficarmos bem ligados assim e permitir que as coisas se comuniquem com a gente. Qualquer coisa pode comunicar com a gente durante um dia e nos ensinar alguma coisa. Não somente as pessoas, mas as coisas e as situações. Mas por vivermos tanto naquele piloto automático, só focado no que queremos ou pensamos que queremos, acabamos não olhando para os detalhes. Os pequenos detalhes podem conter grandes tesouros. Então permita-se observar mais as coisas. Olhar além daquilo que você gosta. Olhar além daquilo que você entende que é o certo. Olhar para o diferente mesmo. Isso nos ensina muitas coisas. Nos ensina a pegar mais leve. Nos ensina a valorizar realmente cada detalhe da vida. Não daquele modo obsessivo de não perder tempo. Mas viver uma contemplação. Com os pés na realidade é claro. Mas uma contemplação que nos ensine. Então se ficarmos assim atentos ao que acontece realmente no dia a dia. Um dia da nossa vida pode nos entregar muitas coisas. Sabe aquela situação que uma palavra que você escuta de alguém te abre uma chave, uma porta para coisas grandes em sua vida? É isso.